Já começou? Você prefere tirar a foto em preto e branco? Sim, eu enxergo em preto e branco. Eu já nasci em preto e branco, minha família é toda preta e branca. Então se tornou mais fácil. E por que você fez faculdades de história e seguiu a carreira de fotógrafo? Ah, porque eu acredito nas duas coisas importantíssimas na vida do ser humano. E a história hoje, ela se faz presente na minha fotografia, enquanto memória do trabalho que eu executo. Quero te agradecer pela visita aqui na nossa escola. Sempre uma grande honra estar aqui sempre que necessário for. Isso é fundamental, certo? Essa troca é genial. É só assim que a gente cresce. E essa história de Marco Aurélio? Prazer, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho